O cantor rondoniense Lucas Davi, de 19 anos, procurou a polícia civil para denunciar um ataque que teria sofrido dentro de um bar em Buritis. Segundo o artista, um homem teria apagado um cigarro no seu olho esquerdo. Os familiares de Lucas relatou que ele chegava no bar para se apresentar quando tudo aconteceu. Na ocasião, de acordo com as informações, o suspeito teria puxado ele pela cabeça e colocado o cigarro aceso dentro do olho do jovem. Lucas foi encaminhado ao hospital do município após o ataque. No local, o médico de plantão informou que a base dos cílios e a íris do olho foram queimadas. O artista aguarda uma consulta no oftalmologista marcado para esta quarta-feira, dia 3, onde vai analisar melhor a situação. Com relação ao suspeito, a família informou que não foi possível identificá-lo por conta de falta de iluminação e câmeras de vigilâncias na parte externa do bar. A polícia civil agora segue investigando o caso.